ETF de renda fixa, será que ele vale a pena? ETF de renda fixa são fundos que replicam os índices de renda fixa que possuem uma carteira teórica de ativos que são compostos majoritariamente por títulos de renda fixa mas lembrando que eles são negociados em bolsa, ou seja, eles são renda variável então aqui eu listei algumas vantagens e desvantagens as vantagens, menos imposto, alíquota única de 15% liquidez é fácil você comprar e vender um ETF de renda fixa diversificação, o ETF de renda fixa tem uma carteira diversificada e com isso traz mais segurança não tem a incidência do come cotas que é uma incidência de imposto desvantagens, ele é renda variável, então lembre-se que você investe em ETFs eles são renda variável, então há uma maior oscilação nos preços ele também possui uma taxa de administração que geralmente é abaixo de 1% mas ainda assim é uma taxa não possuem proteção do FGC e você deve gerar um DAF para pagar imposto de renda caso você faça uma venda então conclusão, vale a pena ao invés de investir em um fundo, por exemplo de investimento que não é listado em bolsa de valores ou seja, um fundo que não é listado no home broker mas não vejo vantagens de se investir nele se a intenção for poupar dinheiro já que você pode montar uma própria carteira de renda fixa beleza? se você gostou, aproveita deixa seu like e segue a gente para mais dicas e se inscreve no nosso canal e se inscreve no canal